A Polícia Federal de Ribeirão Preto instaurou inquérito criminal para investigar a denúncia de trabalho análogo à escravidão no caso da médica pediatra acusada de não pagar direitos trabalhistas a uma idosa de 82 anos. O delegado responsável por essa investigação acha difícil enquadrar o caso como crime. Hoje nossos repórteres localizaram a idosa em Jardinópolis. A equipe da Record TV esteve em Jardinópolis e encontrou a empregada doméstica que voltava para a casa do sobrinho. A família não permitiu que ela desse entrevista. Nas redes sociais, a idosa de 82 anos disse que os problemas com a médica acabaram. Até que o meu problema com ela já acabou. O vídeo foi feito por esse empresário que não vai ser identificado. Ele esteve com a idosa nesta quinta-feira. Foi sócio durante três anos de Hamilton José Bernardo, marido da médica Maria de Fátima Nogueira Paixão. Depois da divulgação do caso, o perfil da empresa nas redes sociais começou a receber xingamentos e ameaças. Aqui uma mulher diz que não compra mais os produtos porque o dono mantém uma escrava em casa. Em outra publicação, pedem para o dono botar a cara e se explicar. O empresário diz que a sociedade acabou em 2019. Hoje a relação com a Milton é apenas de amizade. A gente ficou sócio durante três anos. E aí com a pandemia acabou a gente, ambos ficamos sem capital, né? Então a gente acabou separando a sociedade. E atualmente a gente, a única coisa em comum é a marca, né? Que a gente usa, tanto eu quanto ele, usa a mesma marca nas nossas empresas, né? Que a gente produz e vende a mesma marca. O empresário mora em Jardinópolis. Diz que durante o período da sociedade, chegou a levar a empregada doméstica para a casa dos parentes aos finais de semana. E nunca desconfiou que ela tivesse problemas com a família e não recebesse direitos trabalhistas. Do pouco convívio que eu tive com ela, nunca ela relatou algo do tipo assim, do que estão falando, né? De escravidão e coisa do tipo. Porque até que assim, que eu sei que ela tinha até a chave da casa. Ela, quando o pessoal da casa viajava, ela que ficava responsável pela casa, né? Tinha a chave e tudo. A denúncia de que a empregada doméstica trabalhou por quase 30 anos em regime semelhante à escravidão foi apresentada nesta quarta-feira pelo Ministério Público do Trabalho, que divulgou essa foto, onde mostra a idosa bem magra. De acordo com o procurador, ela também estava fragilizada emocionalmente e era obrigada a fazer trabalhos domésticos sem receber salário. Perguntamos para a empregadora, e cadê o dinheiro dela? Ela falou, eu já entreguei para ela. E cadê a prova disso? E outras vezes a empregadora falava assim, ela não conhece dinheiro? Não adianta dar dinheiro para ela? Ela não conhece. Ela usa o dinheiro para beber. Ela pega esse dinheiro e usa o dinheiro para beber. A casa onde ela trabalhava teve o muro pichado. A residência é da médica Maria de Fátima Nogueira Paixão. Ela era pediatra da prefeitura. Aposentou em 2017. Recebe por mês R$ 14 mil. Segundo a auditora do Ministério do Trabalho, a médica ainda tentou impedir o resgate da idosa no dia 27 de outubro. Nós fizemos a abordagem ao domicílio, procuramos conversar com a trabalhadora, fazer a identificação dela. E a empregadora, em um primeiro momento, ela tentou embaraçar a fiscalização de todas as formas que ela conseguiu. Ela ordenava que a trabalhadora adentrasse a residência. Ela não permitia que a trabalhadora mostrasse os seus documentos. Ela, inclusive, chegou a colocar a trabalhadora dentro do carro e sair com essa trabalhadora do local, numa tentativa de embaraçar, de fato, ali toda a nossa atuação. Mas nós utilizamos, então, todas as medidas legais que tínhamos à nossa disposição. Solicitamos a intervenção da polícia. Segundo os procuradores, em depoimento, a empregada doméstica disse que os patrões não pagavam salário. Falavam que, em troca do trabalho, comprariam uma casa para ela. A Record TV mostrou que a justiça do trabalho bloqueou mais de R$ 800 mil em contas e bens do casal. O dinheiro será repassado à mulher como indenização por nunca ter recebido direitos trabalhistas. Já na esfera criminal, apenas a médica responde ao inquérito da Polícia Federal, que já ouviu testemunhas e deve ser concluído até o final do ano. O delegado, Marcelo Pereira, conversou com a produção da Record TV. Ele disse que, apesar da denúncia feita pelo Ministério Público do Trabalho, até o momento, as provas não são suficientes para configurar crime de trabalho análogo à escravidão. Nós não conseguimos contato com a médica. O marido dela, o empresário Hamilton José Bernardo, disse que o casal não vai dar entrevista nesse momento e que já estão com um advogado de defesa para rebater as acusações. O empresário não quis passar o contato dele. A Polícia Federal informou que não há sigilo decretado nesse processo. O Ministério Público Federal decide, depois da investigação, se vai denunciar a empresária, a médica, por crime. A Prefeitura de Jardinópolis disse que a família está sendo acompanhada pelo município junto com o Ministério Público do Trabalho. A Prefeitura de Ribeirão Preto afirma que a médica é funcionária aposentada e que não vai comentar esse caso porque a médica não trabalha mais para o município. Eu vou conversar agora ao vivo com o Rafael Pasquim, que fez a reportagem e está com uma advogada trabalhista para explicar um pouquinho mais dessa diferença das investigações desse caso. Boa noite para você, Pasquim. Boa noite, Pasquim. A gente pode começar explicando se um processo trabalhista pode dar prisão, né? Oi, Flávia. Boa noite. Boa noite, Chico. Boa noite para todo mundo que acompanha o SP Record. Processo trabalhista não dá prisão. Normalmente, a Justiça do Trabalho acaba aplicando multas nos empregadores, penhorando bens desses empregadores para que eles possam, então, ser usados no pagamento das indenizações aos trabalhadores. Quem está aqui comigo e vai nos ajudar a esclarecer um pouco dessas dúvidas é a doutora Mariana Temporini Amorim. Doutora, muito obrigado pela presença aqui no SP Record. Então, quer dizer que normalmente, né, ou em todos os casos, processos trabalhistas acabam dessa maneira, em multas e indenizações. Boa noite, Rafael. Exatamente. Na Justiça do Trabalho, se busca o recebimento dos direitos trabalhistas, já a parte de penalidade, prisão ou multa é algo que vai ser analisado no âmbito da Justiça Criminal. Doutora, nesse caso que a gente está acompanhando aí dessa idosa, né, para o Ministério Público do Trabalho existe aí esse crime, né, de trabalho análogo à escravidão. Bens foram bloqueados do casal, cerca de 800 mil reais. O que acontece normalmente? Esse dinheiro, ele vai em totalidade para os trabalhadores, ou no caso aí para essa trabalhadora? Como é que a Justiça vai definir também, se tem aí, vai fazer um cálculo, né, do que ela deveria receber? Depende do caso, né, pode ter, pode acontecer de parte do valor ser destinado ao INSS para pagar a parte previdenciária, porque ela não teve nenhum recolhimento, e o restante para a trabalhadora. Quer dizer que ainda pode ter essa divisão, ir para o INSS e uma parte para ela? Pode sim. Doutora, agora, ela tem 82 anos, né, falando desse caso aí em específico, ela tem 82 anos, tem aí essa indenização para receber agora. A Justiça do Trabalho leva em consideração essa idade, né, tem algum tipo de agilidade por causa da idade? Sim, o processo, ele tem o que a gente chama de tramitação preferencial, ou seja, ele anda um pouco mais rápido, mas não só pela idade, mas também pela característica do processo, porque quando o processo, ele é relacionado a trabalho análogo à escravidão, ele tem essa tramitação mais rápida. Agora, doutora, aproveitando aí que a senhora falou do trabalho análogo à escravidão, né, para o Ministério Público existe aí, como eu disse, o crime, né, de trabalho análogo à escravidão, mas ainda para a Polícia Federal, né, o delegado afirma que ainda não tem indícios suficientes para poder caracterizar esse tipo de crime, lembrando, como a gente disse na reportagem, que o inquérito ainda não foi concluído, né, ainda tem a previsão de ser concluído até o final do ano, né. De acordo com as leis trabalhistas, o que caracteriza, né, esse trabalho semelhante à escravidão? É um trabalho que a pessoa, ela não tem a liberdade de escolha do que fazer com o retorno que ela recebe pelo trabalho, né, no caso, quando a pessoa tem um trabalho análogo à escravidão, ela é amiga da família, ela recebe ali um local para morar, ela recebe alimento, um troco, né, alguns trocados, só que ela não tem dinheiro para ela poder ter liberdade de fazer o que ela quiser, sair para onçar com alguém, ela não tem liberdade de fazer uma construção de vida, de ter relacionamentos externos. Normalmente, a pessoa que vive essa situação, ela, às vezes, não consegue até mensurar isso, né, já que ela acredita ter uma relação de amizade, de fazer parte da família. Com certeza, né, é uma questão até psicológica, porque a pessoa, ela acredita mesmo que faz parte da família, então, por isso, ela não consegue nem se desvencilhar. E também pela questão de que ela é muito simples, ela não consegue, ela é analfabeta, por exemplo, nesse caso. É uma pessoa muito simples, ela não consegue se libertar dessa situação, ela não tem sabedoria para isso. Perfeito. Doutora, muito obrigado pela participação aqui no SP Record, obrigado pelos esclarecimentos. Voltamos ao estúdio, Chico, Flávia. Obrigado, Pasquim. Obrigado. Obrigado. Obrigado.